Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Salute, meus amigos! Por punir culturais, por casais, por que artes exposições, teatrais, musicas presentes, artes estúdios-grupos de literatura, que meio, fotógrafos. E, quando você fez a direção de Estado, você pode aproveitar a sua casa de toda a cultura, por que você também aproveita com esperança? Nós fizemos donações de livros na arte biblioteca da cultura do centro. E, em todos os encontros, nós podemos interagir materiais e ideias para a Bela Língua, por que nós podemos mais bonitos. E, em todos os encontros, nós convidamos muitas pessoas por isso, por que nós, nem muito interessados se eles estão a poucas distâncias. Se você conhece o trabalho de honores membro da OEA, Sr. Jan Forpacinta Evaldo Pauli? Se você lembra sobre a revue do simposio e a ideia de lhe construir, aqui em Florianopolo? Estou bom venha a explorar e com você mais! Minha urbo é Lulilo de Cruz e Souza. Minha grande poeta, Conata Kiel, me gratificou! Minha grande poeta, pois ela está em um trabalho de liberdade pra liberar esclaveiros, e o mestre dos seus pais não é muito bom. Minha cidade não é muito mais fácil e é um benefício, por que ela vive para a rouagem de discriminação. e que me apresenta, que me apresenta a vida da arte do outro lado. Mas, eu te lembro de uma boa poesia, que é uma boa simbola, que é uma coisa universal, que é uma coisa universal, que é uma coisa privilegiada, que é uma coisa que eu não sei. Minha urba está também em Sul, e essa é a primeira ponta construída por uma zona que que apoiaram durante a década de 60 anos, por meio de 50 anos. A nossa urna tem uma boa natureza, e muitos turistas vêm aqui, todos os plazos de sombra. É isso aí, e o Rofeito! Minha amiga da Esperanto Clube, de fora do polo, e do Romano! Dantong e Amicoi, Patsom Calgonon! Cermal Grau 1, 2, 3